Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na carta aos hebreus, capítulo 13, versículo de número 4. Quantos aqui conheciam a canção que antecedeu essa última agora? Quantos aqui conheciam? A galera de 40 anos, 40 acima. Essa flauta deu um ritmo gostoso, uma letra boa. Parecia que fazia uma alusão lá ao mundo do Oriente, eu senti o ritmo assim, falei, sei lá. Coisa boa. Deve ser a arranjação do Ítalo. Tirou uma aí, né? Do nosso repertório na Ítalo. Sempre nos presenteando, nos trazendo à memória algumas canções que a gente vai deixando no baú e que é preciso trazer para as novas gerações. Hebreus 13, versículo 4, diz assim, Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros, diz a palavra de Deus. Nós temos demonstrado nesse capítulo 13 como deve ser o nosso relacionamento. Semana passada nós falamos como deve ser o nosso relacionamento comunitário. Hoje nós vamos falar como deve ser o nosso relacionamento conjugal. E a semana que vem nós vamos falar como deve ser o nosso relacionamento com o dinheiro. Nesses primeiros versos, caminhando aí para a gente finalizar a exposição desta carta. E uma coisa importante que você precisa notar, diante de tudo que nós já ouvimos, já aprendemos nessa epístola, é que um coração alimentado pela doutrina, pela sã doutrina, pela pessoa do Senhor Jesus, pelo ministério do Senhor Jesus, pela obra do Senhor Jesus, tendo a mente informada pela escritura de tudo quanto Deus falou sobre o Senhor Jesus, agora é necessário materializar a doutrina pela prática. E como se faz isso? Não há campo melhor para se fazer isso, para materializar o que você sabe, o que você crê, por meio de relacionamento. O impacto disso não é só encher o nosso intelecto, a nossa razão de informação, para ficarmos com o cabeção de todo tamanho, sem que isso reverbere por meio das práticas. É preciso trazer isso para o campo da prática. E esse é um padrão, é um padrão do Novo Testamento. O Novo Testamento trabalha com esse padrão, qual seja? Doutrina, primeiro doutrina, e em seguida o dever. Fé, e em seguida comportamento. Posição, e em seguida prática. A gente vê isso, essa estrutura, esse padrão, no Novo Testamento. Nas epístolas, sobretudo, Paulinas, Joaninas, Petrinas, e nas epístolas gerais. E nesse texto, nós precisamos aprender, de uma vez por toda, que uma vez que os nossos relacionamentos ficaram prejudicados e adoecidos, e nós demos direções para esses relacionamentos equivocados, e que não trazem glória para Deus, uma vez que Deus nos atrai, uma vez que Deus transforma a nossa vida, nos dá vida em Jesus, Então, em decorrência dessa conexão do relacionamento que estava partido, quebrado com Deus, a partir desse relacionamento, nós estamos devidamente habilitados para ter relacionamentos saudáveis, que trazem glória para o nome do Senhor, nosso Deus. Hoje, então, nós vamos ver, vamos compartilhar sobre essa área do relacionamento que tem a ver com vida conjugal, que tem a ver com casamento, e como que os casais devem se comportar, e como que os solteiros também são alertados aqui nesse texto. Nosso relacionamento com o casamento. Digno de honra. É assim que o escritor começa o versículo. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Queridos irmãos, nós vivemos numa sociedade que tem banalizado o casamento. Você sabe disso, não é preciso fazer esforço para perceber essa banalização do casamento. E, claro, sempre houve turbulência, sempre houve momento difícil, sempre houve situações difíceis em que o casamento não foi levado em conta da forma como Deus criou e estabeleceu e instituiu para a relação conjugal e de como que os solteiros precisam pensar nisso à luz da palavra de Deus. Mas é bem sabido, historicamente, que no mundo ocidental a influência da Revolução Feminina nos idos da década de 60, isso foi trazendo alguns comprometimentos em busca de situações em que as mulheres pleitearam e que muita coisa legítima, diga-se de passagem, mas ao arreboque disso, muitas outras influências dentro dessa questão da Revolução Feminina meio que atacou, meio que desprezou essa questão do casamento. De sorte que não é incomum você ouvir, e talvez você já até replicou, que Deus tenha misericórdia de você, especialmente para aqueles que estão se preparando para casar, que dizem, vou casar. Mas se não der certo, eu separo. Já ouviu isso? Já ouviu isso na sociedade? Como que isso é comum? Isso é uma influência sutil que foi acontecendo, que foi ganhando musculatura, tendões, ossos, pele, e que chega até os nossos dias, e que não é incomum a gente ver essas reproduções e pasmem, às vezes, até dentro da igreja. Vou me casar. Mas se não der certo, a gente rompe. Do mesmo jeito que faz o movimento para casar, e é um movimento, às vezes, dispendioso, de repente, chega em um determinado momento, não deu mais, estou infeliz nessa relação, não dá mais. Então, essa compreensão é uma demonstração da banalização. Agora, veja só que com essa evolução e essa revolução, falar de castidade, falar de virgindade, esse assunto é chocante, ele choca as pessoas. Muitas zombarias surgem quando o assunto é virgindade. Falar para os adolescentes, falar para as crianças, falar para os moços e moças sobre esse assunto é um negócio que leva as pessoas aos risos, e aos gracejos, e às piadinhas. Eu lia um livro de um sociólogo americano, David Lyon, e ele dizendo que, em um determinado estado americano, constatou-se que encontrar um adolescente virgem era uma anormalidade, que o normal seria encontrar os adolescentes já ingressados numa vida sexual ativa, e que, quando se encontrava um adolescente que fugia dessa, entre aspas, anormalidade naquela sociedade, ele sofria, sofria absurdamente, por parte dos seus colegas, às vezes até da sua família. E vejam, irmãos, se, por um lado, Deus usou o escritor aos hebreus para falar, para corrigir os equívocos e mostrar sobre como que a questão do casamento, da vida conjugal e da vida pura deve ser levada em conta, é porque naqueles dias haviam influências com os quais a igreja lidava naquele dia. O que não é diferente dos nossos dias, com as suas devidas ressalvas. Os cristãos lidavam com duas influências naquela época. Primeira, a influência da cultura pagã. À medida que o evangelho é levado para o mundo gentílico, aquele povo tem um comportamento no que diz respeito à sexualidade, ao casamento, à compreensão de casamento, à compreensão de pureza, completamente distinta da mentalidade judaica, da mentalidade cristã judaica. É alguma coisa, só para você entender um paralelo, pensa só que quando os descendentes de Abraão foram levados para o Egito, eles enfrentaram uma influência pagã no Egito por muitos séculos. E quando eles são retirados de lá, eles levam resquícios daquela influência pagã do Egito. E eles estão indo para uma terra que Deus prometeu e que Deus os deu, que foi prometido aos patriarcas, mas naquela terra também haveriam eles de enfrentar influências pagãs. Por que estou dizendo isso? Porque a igreja nunca foi poupada desse assédio cultural pagão que está à nossa volta o tempo todo. E nós precisamos, então, balizar a nossa vida não pela voz da sociedade, da cultura, do momento no qual nós estamos, no tempo, na cidade, seja lá o que for. Nós precisamos balizar a nossa conduta e o nosso relacionamento a partir do manual do Criador. Nós não estamos autorizados a ficar encantados e a ficar como que namorando, flertando com aquilo que a sociedade está dizendo e aplaudindo. Nós precisamos olhar e ouvir o que Deus está dizendo para nós, para os nossos filhos, para não cometermos pecados contra o Senhor, nosso Deus. E dentro da igreja, portanto, dentro da igreja e para esses irmãos os quais receberam essa epístola, tinham pessoas dentro da igreja que estavam profanando o casamento pela imoralidade. Porque eles vieram com esses resquícios, foram alcançados pelo Evangelho e, além disso, eles padecem, enfrentam essa influência o tempo todo. A segunda influência é o ascetismo. Se, por um lado, tem gente banalizando por meio da imoralidade, da impureza sexual, o ascetismo é uma influência dos essênios. Os essênios que diziam o seguinte, olha, você não pode ter contato com essa sociedade, com essas coisas que despertam o prazer, o desejo, então você precisa se anular. E, com isso, o que eles estão dizendo? Que é um outro equívoco, é uma influência, mas é uma influência equivocada. Eles estão apregoando e dizendo que é preciso fugir da relação sexual, do prazer sexual. É uma negação daquilo que Deus criou para o deleite do casal. Então, eles lidam com isso e dentro da igreja tinha pessoas que achavam, portanto, que a relação sexual contamina, é sujo, é impura, que não se pode ter. Que coisa? Pessoas dentro da igreja, portanto, pensando dessa forma, ora influenciando por esse viés, ora por esse outro, que é um extremo, é o oposto. O outro é como dizendo assim, se dá prazer, mergulhe de cabeça. O outro dizendo, não, você precisa afastar de tudo isso. Isso é imundo, isso é impuro. E naquele tempo, já naquele tempo, já tinha também pessoas na igreja, dentro da igreja, que consideravam o celibato mais santo do que o casamento. Ficar solteiro e não casar é mais santo do que o casamento. O que nós temos aqui, então? Nós temos aqui uma advertência contra a depreciação do casamento pela imoralidade e pela infidelidade. Daí o autor, pra construir, ou pra corrigir, melhor dizendo, esses equívocos e essas influências, pra que o povo de Deus seja conduzido de acordo com a palavra de Deus, o autor dignifica o casamento como sendo algo nobre, criado por Deus, assim como ele celebra também a relação sexual no casamento. Ele vai dizer, pra corrigir o equívoco e alinhar com seus irmãos e mostrar o caminho pelo qual seguir, ele vai dizer, digno de honra, entre todos, seja o matrimônio bem como o leito sem mácula. Quando ele faz isso, ele eleva a dignidade, a beleza do casamento e da sexualidade no casamento e combate a infidelidade conjugal e a impureza sexual. E o conceito que ele toma aqui, pra falar que o casamento digno de honra, é um conceito, o mesmo conceito que Paulo usa na sua epístola, ou Pedro usa, passem algumas páginas aí, na primeira epístola de Pedro, é o mesmo conceito que Pedro usa na sua primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 19. O conceito precioso. É esse mesmo conceito. Mas pelo precioso sangue. A palavra precioso. Então o que ele está dizendo lá, trazendo o conceito nobre, digno de honra, ele está dizendo o seguinte, olha, é precioso o casamento. Significa que o casamento, a luz da instituição, da criação de Deus, ele é precioso, e não só o casamento. Ele vai dizer, assim como o leito, bem como o leito sem mácula. Assim como o casamento é precioso, assume uma dignidade na sociedade, entre todos, e é interessante isso, porque ele está mostrando o seguinte, que a dignidade do casamento é entre todos, é uma graça comum de Deus, presenteada e preservada para todos os homens, indistintamente da crença. Mesmo depois da entrada do pecado no mundo, o casamento é algo a ser celebrado pela humanidade, digno de honra entre todos. Seja o casamento. Bem como o leito, o leito sem mácula. Significa que tanto o casamento, como a vida sexual do casal, são preciosos. Que coisa fabulosa. Que coisa fabulosa, corrigindo esses equívocos e essas influências. naquele tempo, irmãos, naquele tempo havia uma frouxidão moral, que era algo notadamente presente, permeava toda a sociedade. Uma frouxidão moral. Agora, não é diferente dos nossos dias. Essa frouxidão moral, esse modo leviano com o qual as pessoas vivem, e que são aplaudidas, e que vem como um assédio constante para nós, para os nossos filhos, para a nossa casa, os cristãos contemporâneos vivem numa sociedade saturada pelo sexo desenfreado. Vocês já viram o quanto de imagens apelativas que os nossos filhos recebem ao assistir a TV? Assistindo um programa aparentemente inofensivo, mas quando dá uma pausa do que está passando e vem uma propaganda, aí vem imagens. A sociedade contemporânea vive uma frouxidão moral no que tange a sexualidade, e isso a gente vê por meio dos veículos de comunicação de como esse assédio é acirrado e é o tempo todo. Todavia, o que o escritor está dizendo é que o casamento não pode ser manchado pela infidelidade conjugal, nem a castidade, nem a virgindade, deve ser violada pela impureza sexual. Ele está dizendo isso. Ao mesmo tempo que ele dignifica que ele eleva e mostra o padrão, ele diz, olha, isso é para que vocês aprendam e sigam os preceitos do Senhor, o nosso Deus. O cristão deve conduzir a sua vida conjugal. O jovem, o moço, a moço, os adolescentes, as nossas crianças, desde cedo, desde a tenra idade, precisam aprender o padrão da pureza sexual. Nós precisamos falar dessas coisas para os nossos filhos. Às vezes, minha esposa fala, é você que tem que falar. A gente fica querendo se esquivar, mas não tem jeito, porque eles estão ouvindo e a gente tem que chegar e conversar sobre essas coisas com a linguagem própria para cada um, para cada faixa etária. Mas, sobretudo, além de falar do universo, do que está acontecendo, a gente tem que mostrar o padrão bíblico. O padrão bíblico. Você sabe o que a gente aprende em homilética? Hein, Carlos? A gente aprende em homilética. É Ropes, Alexandre, os presbíteros? Eles falam assim, na homilética. Ih, não é bom você citar a família, não sei o quê. Mas eu já não estou dando bola para esse negócio do princípio da homilética lá aprendido, não. Chega o momento que você vai imprimir no seu ritmo. Então, quando eu conto, é para, de alguma forma, ajudar, elucidar. Mas eu me lembro que quando o nosso filho do meio, como criança, fazendo tarefas exigidas da escola, tinha lá alguma coisa que tratava das doenças sexualmente transmissíveis. Então, ele tinha que fazer um trabalho. E ele tinha que apresentar quais eram os meios de como se prevenir, de como cuidar dessa área para que não haja esse tipo de coisa, de contaminação, etc. E aí, eu resolvi olhar. Nesse dia, eu resolvi olhar. E aí, percebi que o norte da cabeça dele era todo voltado pela cultura contemporânea. Como se prevenir? A medida é essa. A medida é aquela que vocês sabem, que eu não vou entrar aqui em detalhes. Vou poupar vocês. Mas aí, eu parei com ele e falei, filho, para a gente que é cristão, será que existe uma outra alternativa? Um outro jeito também de se cuidar? E mais do que se cuidar quanto a essa questão, que eleva o nível? Aí, ele parou. Ele era muito menino. Ele falou, existe. E ele falou, é essa área. Eu falei, pois é, filho. A gente não desconsidera as questões do que o governo empreende enquanto ação, essas coisas todas, dentro de uma sociedade que não é crente, que não é cristã. Mas nós, cristãos, precisamos ir além disso. Precisamos ter valores que superam, que transpõem aquilo que a sociedade está dizendo. É desse jeito e só desse jeito. Porque existe um outro jeito de fazer a coisa e de se viver e de se representar o Senhor Jesus. Nós precisamos balizar nossa vida, irmãos. Nossos filhos, nossa família, a luz do que a Bíblia diz. E o que a Bíblia está dizendo, está falando, é sobre a beleza da relação conjugal. Ela é honrosa. Ela é muitíssimo preciosa. Eu estou muito feliz porque neste ano nós temos quatro jovens casais que estão com data marcadas para casamento. porque entenderam a preciosidade, entenderam que é coisa de Deus, que é projeto de Deus, que é plano de Deus casar. Além disso, a relação conjugal ela é prazerosa. A atividade sexual na vida do casal é pura, é nobre, é bela. Não é só para procriar, para ter filho, ela é para o deleite do casal. A Bíblia está falando disso. Nós é que por muito tempo nos esquivamos e achamos e pensávamos que esse assunto era um tabu que nós não deveríamos conversar e expor as escrituras. Mas louvado seja Deus porque quando você está fazendo uma pregação expositiva do livro, quando chega naquele texto você não dá para pular. Mesmo com os desafios, mesmo com os tabus, mesmo com os preconceitos que nós temos, nós precisamos encarar e expor o texto. a palavra coito bem como o leito. Coito é um conceito para dar destaque à relação conjugal. Eu conversava, aconselhava uma pessoa e eu abordava esse texto. Ele falava assim, pastor, e a questão do leito do motel? Não é disso que está falando, não, moço. Não é disso, não. Não é da cama, não. É mais do que isso. Nós temos aqui um eufemismo para falar da intimidade sexual do casal. assim como o casamento é digno de ser celebrado entre todos, a relação também íntima do casal também o é. Além disso, ela é preventiva. É preventiva. Explique por quê. O casamento é algo que preserva o homem da sua devassidão moral e da sua perversão sexual. O casamento é uma dádiva e ele nos preserva dessa devassidão, da imoralidade, do assédio e de tudo isso que a gente vê e que está o tempo todo querendo capturar e alcançar o nosso coração. É o que a Bíblia ensina. É o que nós precisamos aprender com firmeza, com sobriedade, com linguagem santa, não com linguagem chula, para não agredir e não depreciar o ensino da palavra de Deus. Falar da beleza, da preciosidade, da nobreza, de como que Deus ensinou, o que que Deus quer que nós aprendamos e vivamos de acordo para o seu louvor. e aí, ele então, depois de dignificar o casamento e a intimidade do casal, ele trabalha dois conceitos. Ele diz assim, porque Deus julgará os impuros, primeiro conceito, e os adúlteros. O primeiro conceito é o conceito de porneia, para mostrar a amplitude do tipo de impureza, de imoralidade sexual que ele está falando. e o segundo é para falar da infidelidade. Mosheia é o conceito. O primeiro porneia e o segundo mosheia, para fazer distinção. Eu penso que ele está usando esses dois conceitos para falar sobre a relação e de como que o casal precisa balizar sua vida dentro de um contexto de aliança pactual de fidelidade, bem como para alertar aqueles que são solteiros. queridos, como que esse texto é tão relevante, tão atual para a nossa geração, para os nossos filhos, para a nossa igreja nesse dia. Sabe por quê? Porque nós estamos numa sociedade na qual ela aplaude o nível tão elevado da homossexualidade. Ela tolera também o nível elevado da fornicação das relações sexuais que ocorrem fora do âmbito do casamento. Ela aplaude a infidelidade conjugal. Ela, além disso, ela faz tudo aquilo e incentiva tudo aquilo que Deus reprova. Deus vem na contramão com a sua palavra e diz que nós precisamos viver uma vida santa. Santidade é essencial para o casal e para os solteiros também. Quem foge do padrão do padrão estabelecido por Deus peca contra Deus. Peca contra a instituição do casamento. Sabe o que acontecerá para aqueles que não velam pela santidade nesse quesito? O Deus vivo. Nessa mesma carta diz o Deus vivo. O Deus que é fogo consumidor ele punirá os impuros e os adúlteros. Ele punirá os impuros e os adúlteros. Sabe por quê? Diz William McDonald o adultério não é uma doença é um pecado é um pecado que Deus inevitavelmente julgará. Você pode até esconder por algum tempo do seu cônjuge você pode até esconder por algum tempo da liderança mas Deus vê a infidelidade e Deus vai trazer a luz e mais do que isso Deus vai punir Deus vai punir e na verdade Deus vai punir toda e qualquer imoralidade nada escapará Deus leva isso a sério irmãos moço e moça jovem e jovem moça adolescente crianças Deus leva a santidade a sério isso é muito sério isso é muito sério que fique claro para nós aqui nessa manhã sobre essa questão que fique claro sexo fora do casamento é adultério antes do casamento é fornicação é prostituição com o igual é homossexualidade sodomia com o animal é zoofilia forçado é estupro é crime com criança é abuso é perversão é crime tem que ir para a cadeia nós não podemos cerrar os nossos lábios numa sociedade pervertida nós temos que erguer a nossa voz profética e denunciar toda e qualquer padrão que não se quaduna com o que Deus estabeleceu tudo que Deus não avalizou tudo que Deus não credeciou como nobre é pecado e portanto merece a punição cuide da sua vida conjugal homem mulher cuide da sua vida conjugal viva com fidelidade honre o Senhor nosso Deus cumpra com seus votos moço e moça cuide da sua vida a pureza da pureza da sua vida não alimente a sua vida com entulhos com cascalhos da imoralidade sexual que permeia a sociedade não acolha os conselhos dos seus colegas lá na faculdade no trabalho seja em qualquer lugar que for numa sociedade chauvinista como a nossa que às vezes até dentro da igreja os homens às vezes incentivam seus filhos quando são homens dizer não meu filho é pegador mesmo meu filho é namorador mesmo isso não é bíblico homem você precisa ensinar o seu filho a respeitar as meninas a ser um cavalheiro a ser um homem honesto honrado e nós precisamos também mães ensine as suas meninas a viverem a viverem de modo adequado de modo recatado com prudência para glorificar o Senhor nosso Deus mas isso isso tem um preço jovem adolescente isso tem um preço isso tem um preço minhas crianças meninos e meninas a pureza da vida fará com que vocês sejam ridicularizados pelo mundo as pessoas vão zombar de vocês quando elas perguntarem por que você é assim por que você age assim por que você ainda não experimentou isso aquilo outro e você diz não porque a Bíblia diz assim porque Deus diz assim sabe o que vai acontecer vocês serão escarnecidos serão zombados as pessoas vão rir de vocês mas o que importa sabe o que não é ter a aprovação das pessoas é ter a aprovação de Deus o que importa é o que Deus diz é o que Deus quer é o que Deus aprovou na sua palavra isso que importa e sabe de uma coisa o Senhor Jesus com a sua obra e com a doação do seu espírito nos deu e nos dá todas as condições para vivermos uma vida pura essa é a vontade de Deus diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses a vossa santificação que vos abstenhais da prostituição que vocês saibam possuir o corpo de vocês com honra com honra e pureza e Paulo vai dizer lá na carta dele aos Tessalonicenses ele vai dizer o seguinte olha porque quem rejeita essas coisas não rejeita homens rejeita Deus que também vos dá o seu espírito então a obra de Cristo e a união com Cristo é algo que nos dá a energia por assim dizer o poder para viver do jeito que Deus está dizendo e Deus está dizendo além disso de vocês estarem unidos ao Senhor Jesus e ter todas as condições espirituais para viver de modo digno do Senhor Deus também deu o Espírito Santo a pessoa do Espírito Santo para que vocês consigam de sorte que se vocês ignorarem Deus é o vingador Deus é o vingador e Deus vai punir vocês Deus vai punir vocês qual é o nosso tema desse ano irmãos? santidade ao Senhor louvado seja Deus santidade para os casais santidade para as nossas crianças santidade para os nossos adolescentes santidade para os nossos moços e moças santidade naquilo que Deus planejou eu caminho e finalizo com vocês pense pense no padrão do novo testamento que nós iniciamos falando sobre isso o resultado da compreensão da sã doutrina da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus seu ministério sua obra é o que mantém a igreja forte e pura é a compreensão disso o impacto disso não só como informação para alimentar o intelecto mas alguma coisa que informa o intelecto desce para o nosso coração e reverbera nas obras nas práticas é a compreensão da doutrina é o valor da doutrina é a confiança no que Deus falou de sorte que uma vez que nós compreendemos a pessoa do Senhor Jesus seu ministério sua obra o casamento portanto dentro da configuração estabelecida instituída por Deus é uma dádiva preciosa para o povo de Deus que maravilha que preciosidade de sorte que o remédio o antídoto para uma vida de fidelidade a Deus é a santificação o remédio o antídoto para que um jovem tenha uma vida santa para combater a imoralidade é a santificação é a união com Cristo é a compreensão de quem é o Senhor Jesus você pode você deve você há de viver para a glória de Deus em o nome do Senhor Jesus